Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal G-Scape Oficial. Galera, chegou a vez da banditona 1250 no nosso dinamômetro. Nós vamos fazer vários testes com ela, com o escape original, trocando link ponteira e também o nosso novo sistema Full Race para mostrar para vocês do que todo desenvolvimento de escape é capaz de fazer na sua moto. Vamos aos testes galera! Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Galera, já testamos a bandit 1250 com seu escapamento original e também com o nosso link e a ponteira GP alumínio. Vamos aos resultados. A bandit aqui no nosso dinamômetro com escape original, no seu motor ela rendeu 109.95 com o nosso escapamento 116.26, link e ponteira com a moto 100% original, dando um ganho no motor de 6.31 cavalos. Na roda o ganho foi ainda melhor, de 102.63 com o nosso escapamento já foi para 109.33, dando um ganho de 6.7 cavalos. Mas olha que surpreendente galera, vamos dar uma olhada no motor de 11.16 que já é um excelente torque, que é uma característica do motor da bandit. Só com a troca do link e ponteira de escape, ela já subiu para 11.77, dando um ganho de 610 gramas no seu torque. Agora vamos ver o que toda essa diferença, o aumento da potência e o grande aumento no torque, significa no gráfico de potência, o quanto a moto evolui, o quanto se troca o escape original pela ponteira de escape. É um gráfico muito bom, ele já cresce de forma bem linear, não tem nenhuma irregularidade. Aqui por volta de 8.800 tem essa grande queda, mas é normal pelo que eu estava conversando com o Thiago Viana. Isso é causado pela abertura da borboleta secundária, que ela não abre toda nesse ponto e acaba dando essa queda de potência. Mas o Thiago Viana, o Race, consegue corrigir esse detalhe no gráfico. Mas de forma geral, é um gráfico muito bonito, original. Agora vamos ver a evolução que a moto teve com a troca da ponteira. Olha galera, que impressionante o resultado, que somente a troca da ponteira já faz, ponteira de escape é claro né galera, já faz no ganho de potência da moto. Desde o início da aceleração, que começou em 3.100 RPM, a potência do nosso escapamento já se destaca do gráfico original e vem crescendo, crescendo cada vez mais. Para vocês terem ideia, aqui a potência na roda do nosso escapamento já está igual, na verdade aqui desde o início, já está igual a potência que a moto dá no motor e vem superior até o final do corte de giro, demonstrando uma grande eficiência. Afinal de contas, são 6.7 cavalos. Agora, nós vamos testar o nosso novo sistema Full Race, que eu utilizei todas as técnicas que nós usamos no campeonato de 2016 e eu coloquei para fabricar nesse escapamento. Vamos ver o quanto essa moto evolui ainda com o nosso sistema Full Race. Galera, para desenvolver esse novo sistema Full da Bandit 1250, eu utilizei todo o conhecimento e experiência que nós adquirimos por vários anos fabricando escapamentos de alta performance para corrida, eu utilizei para você usar na sua moto. Aqui nós vamos ter duas opções para você colocar na Bandit 1250 e também em toda a linha Bandit 650 se utiliza o mesmo escapamento. Você pode utilizar ela com a ponteira GP embaixo da pedaleira do piloto, dando um visual bem arrojado, limpando toda a traseira da moto ou se você preferir com a ponteira na lateral, tem um link também desenvolvido para você instalar as ponteiras na lateral da moto, na posição original, já vai com o suporte do cavalete, o batente do cavalete, então se mantém o cavalete. No escapamento que vai embaixo é necessário a retirada do cavalete central da moto, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Vamos instalar o nosso novo sistema Full na Bandit, vamos testar lá no dinamômetro e aferir a diferença que deu em relação ao escapamento original e somente a ponteira, a link ponteira. Vamos lá? Galera, acabamos de testar o nosso sistema Full Race da Bandit 1250, e o resultado foi simplesmente surpreendente, no qual nós vamos conferir agora no dinamômetro. Relembrando dados originais da moto, no seu motor ela apresentou 109.95 com o sistema Full Race, ela deu um salto para 123.32, dando um ganho no seu motor de 13.37 cavalos no motor. Na roda de 102.63, ela foi para 113.32, dando um ganho de cavalo de 10.69. Agora vamos ver o que aconteceu no torque dessa moto. De 11.16, ela foi para incríveis 12.10 kg-força de torque, dando uma diferença de 940 gramas de torque com a troca do sistema Full Race. Lembrando, galera, que todos esses resultados é na moto 100% original. Não tem filtro, não tem vela e também não tem nenhum tipo de remapeamento. Agora vamos analisar o gráfico de cada uma para vocês verem a evolução que a moto teve com os escapamentos de escape. Agora nós vamos mostrar aqui no gráfico de potência a evolução que a moto teve com a troca da ponteira e a incrível evolução com o sistema Full. Aqui está o gráfico original. Vamos colocar o gráfico que ela ficou com a troca da ponteira. E agora vamos dar uma olhada no que aconteceu com o sistema Full. Olha o salto que a moto dá. Vamos apagar o gráfico aqui da ponteira para vocês entenderem melhor. Dá uma olhada aqui. Ela já começa também bem superior ao original do início da rotação, 3.000 giros. E olha o que acontece aqui a partir dos 5.200 giros. Realmente a moto dá um salto de potência. A potência na roda, ela ultrapassa e muito a potência que ela dá original no motor e vem o tempo todo superior. E olha o que acontece aqui na parte final do gráfico de potência. Para vocês terem ideia, o ganho na média foi de 10.7. Mas aqui nesse ponto, na aceleração máxima da moto, na aceleração final, chegou a dar 19 cavalos de potência. Para vocês terem ideia da eficiência que o Escape Full proporciona a essa moto. No tempo de aceleração, praticamente um segundo mais rápido só na troca do escapamento, galera. E olha o que acontece aqui. E olha o que acontece aqui. Mais uma vez a GESCAP prova no dinamômetro, porque é a número 1 do Brasil. E sem sombra de dúvida, para você que busca performance na sua moto, a GESCAP é o melhor investimento, que vai trazer os melhores resultados. E ainda tudo isso pode ser melhorado na mão de um preparador de qualidade. No caso, essa moto nós vamos levá-la ao Viana Racing para tirar aquele pequeno buraco que deu e com certeza vai evoluir ainda mais a performance. São 21 anos de experiência fabricando escapamentos aqui no Brasil. Galera, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe passo a passo todo o mundo GESCAP. E para você comprar esse escapamento, você pode comprar diretamente em nosso site com toda a segurança. Ou se preferir, tiver alguma dúvida, pode ligar para a minha equipe de vendas, que teremos um prazer enorme de atender vocês. É isso aí, galera. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Abraço. Fui. 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 Amém. 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 Amém.